Música Senhoras e senhores, bom dia! A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio da Escola da Defensoria Pública, agradecem a presença de todos. Daremos início à cerimônia de abertura do 2º Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar das Defensorias Públicas, convidando para compor à mesa os excelentíssimos e excelentíssimas Davi Eduardo Depné Filho, Defensor Público-Geral do Estado Gustavo Otaviano Dini Junqueira, Defensor Público-Diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado Clarice Moraes Reis, professora coordenadora do curso de Direito do Campus Vergueiro, neste ato representando o reitor da Universidade 9 de Julho, Uni9, doutor Eduardo Estoropoli Melina Machado Miranda, assistente social do Grupo de Apoio Interdisciplinar das Assessorias Cível e Criminal da Defensoria Pública Geral do Estado Paula Rosana Cavalcante, psicóloga do Grupo de Apoio Interdisciplinar das Assessorias Cível e Criminal da Defensoria Pública Geral do Estado Alderon Costa, ouvidor geral da Defensoria Pública do Estado Agradecemos a parceria da Universidade 9 de Julho, Uni9, pela sessão do espaço para a realização do evento e do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais pelo apoio à organização Registramos e agradecemos a presença dos excelentíssimos e excelentíssima doutora Juliana Garcia Beloc, primeira subdefensora pública geral do Estado de São Paulo e doutor Alvimar Almeida, defensor público, assessor cível da Defensoria Pública de São Paulo Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial aos assistentes sociais, psicólogos e psicólogas defensoras e defensores de todos os estados, advogados e demais presentes e profissionais Para dar as boas-vindas, convidamos o diretor da Escola da Defensoria Pública, doutor Gustavo Octaviano Diniz Junqueira Bom dia a todos, quero saudar todos os presentes, quero saudar todos os integrantes da mesa Defensor Público Geral do Estado de São Paulo, doutor Davi Eduardo de Benefilho Quero saudar o ouvidor geral da Defensoria Pública do Estado, Alderon Costa Quero saudar a professora doutora Clarice Moraes Reis, coordenadora do curso de Direito Quero saudar as organizadoras Melina Machado Miranda e Paula Cavalcante Quero cumprimentá-las especialmente pelo esforço desempenhado para conseguir organizar um evento dessa magnitude, dessa natureza Eu acompanho esse esforço há muito, aliás, curiosamente essa semana revisitávamos o procedimento que deu origem ao evento E a conversa começa no ano passado, com a solicitação, com a busca já da organização E é esse planejamento, esse esforço, esse empenho que resulta em eventos exitosos, bem planejados, como o presente A importância de eventos como esse Nós não temos uma cultura preparada para enfrentar os problemas específicos do relacionamento e da busca de empoderamento e emancipação de vulneráveis Todos sabemos que nossa cultura é, por excelência, eurocêntrica A gente sempre tenta adaptar conceitos, teorias e soluções dos países centrais aos nossos problemas E, no mais às vezes, as soluções são fracassadas Afinal de contas, não tem os mesmos problemas, não tem os mesmos enfrentamentos Eu tenho o prazer de ser professor e tantas e quantas vezes os alunos perguntam Puxa, mas o que tal autor fala sobre esse problema? Eu não falo, porque ele é alemão e não tem esse problema Mas é verdade Como é que ele resolve? Ele não resolve Não existe Não faz sentido A própria defensoria pública Eu me lembro de tentar explicar a ideia de defensoria pública Um professor olhando e ele não entendia Falava, mas o sujeito da economia exalada Não é assim Não consegue nem ter a perspectiva do que é a miséria Do que é a vida em um país periférico E daí a importância de eventos que possam criar, construir, forjar Um saber específico do trato com os vulneráveis Do trato, que é peculiar, me parece, da defensoria pública Acho que é isso que justifica a existência da carreira É isso que justifica a existência da instituição E são eventos organizados e bem planejados como esse Que podem construir gradativamente esse saber Um saber que vai buscar soluções Um saber que vai servir como base para decisões políticas Vão saber que pode servir como fundamento para decisões judiciais Mas que esse saber tem que existir Não adianta exigir uma decisão sem uma base, sem um princípio Sem um saber que há fundamento E mais importante Quando tratamos de uma atuação interdisciplinar Que já começa Anotando que são caminhos extrajudiciais Judiciais, intersetoriais Falar em extrajudicial, falar em intersetorial É sempre um bálsamo, um alívio, um refresco Para aqueles que percebem a absoluta incapacidade do sistema de justiça Para dar resposta, para dar uma resposta correta Para dar uma resposta rápida, para dar uma resposta suficiente A tantos e quantos problemas que nós enfrentamos Então, fica mais uma vez a saudação Fica mais uma vez o agradecimento a todos pela presença Pois aceitaram participar desse desafio, dessa construção de saber O agradecimento sincero A comissão organizadora Sabemos a dificuldade de organizar o evento Sabemos a dificuldade de organizar o evento Do planejamento a tão longo prazo Tudo o evento sempre de forma saudável Com a certeza de que o evento muito contribuirá Para forjar esse sabendo Para falar em nome da Universidade 9 de Julho, Uni9 Convidamos a doutora Clarice Moraes Reis Professora coordenadora do curso de Direito do Campos Vergueiro Bom dia a todos Eu gostaria de cumprimentar a mesa O Defensor Público Geral do Estado de São Paulo O doutor Davi Eduardo Filho O doutor Gustavo Otaviano Diniz Junqueira Diretor da EDEP Doutora Melina Machado Miranda Assistente social A psicóloga do GAI Paula Rosana E o ouvidor geral da Defensoria Pública Alderone Costa Em nome do magnífico reitor da Universidade 9 de Julho É um prazer recebê-los aqui Para um importante evento como esse Para a democracia Das instituições do nosso país Que tem o dever de zelar pelos direitos Pela cidadania A gente conversava agora há pouco Doutor Davi O quanto o nosso país ainda necessita Da representação da Defensoria Pública Para o exercício desses direitos Tão ainda remotos Para o exercício Realmente Dos direitos básicos Dos cidadãos brasileiros Então é um prazer recebê-los E desejo a todos Um excelente Uma excelente atividade Uns excelentes trabalhos Muito obrigada Neste momento Para proferir sua mensagem Fará uso da palavra A doutora Alderone Costa Ouvidor geral da Defensoria Pública do Estado Bom, como costuma dizer o Davi As pessoas mais importantes são vocês Então bom dia, né? Bom dia Vou quebrar o protocolo Porque acho que o tema hoje Nos provoca quebrar protocolos Acho que isso é importante E aí peço desculpa aí O Junqueira Ter batido palma aí Na hora que você falou Da equipe de organização Que eu acho que é muito trabalho Organizar isso não é fácil E essa equipe realmente Fez um trabalho primoroso, né? E um tema muito importante Bom, queria aqui saudar a mesa Na pessoa do nosso defensor geral Doutor Davi Depné Mas também, não menos aqui Também já o diretor Gustavo Junqueira Que tem recebido a demanda Da sociedade civil Na educação e direitos Fazendo aí os Apoiando E construindo aí A educação e direitos Aqui no nosso Estado A gente está iniciando Mas um trabalho primoroso Viu Junqueira? Acho que a gente não pode Retroceder nessa pauta Os defensores populares O curso é muito importante Tem chegado muita demanda Queria também aqui Saudar a professora Clarice A Uninove tem sido aí Uma grande parceira Pode-se dizer que a Uninove tem sido Muito cidadã Nesse trabalho de abrir o espaço Para esses debates Para a construção Para a nossa conferência estadual Muito importante Se puder transmitir isso ao reitor Com muito carinho Que a gente agradece Também a Melina e a Paula Representando aí Toda a equipe De agentes Servidores e servidores da Defensoria Nossos agradecimentos Por esse trabalho Por esse trabalho Pela primeira Primeiro congresso Que foi super importante E agora o segundo Que também acho que não vai ser Não vai decepcionar ninguém Porque os trabalhos escritos A motivação Só a presença de muita gente aqui Acho que já tem Quem é de fora aqui da Defensoria? Olha que maravilha Muito bom Uma sauda e pau Para quem chegou aqui Vamos lá Vamos aplaudir vocês Que chegam bem Bem-vindo Bom, já que eu quebrei o protocolo Eu vou voltar para o protocolo agora Vou fazer aqui uma fala Até para também trazer um pouco A nossa produção em relação A todo esse trabalho desenvolvido Aqui na Defensoria Esse trabalho que é Vai além do direito Além do jurídico Inicialmente gostaria de dizer Que me sinto honrado Por esse convite E agradeço aos organizadores E organizadores deste congresso Por considerarem a ouvidoria Como parte desta construção Começo aqui Nesta breve fala Citando o filósofo Hilton Jampiaçu Que foi o primeiro filósofo Que eu estudei Sem brincadeira nenhuma No primeiro semestre De filosofia E quando me convidaram É a primeira pessoa que eu lembrei Porque é um filósofo Que tem discutido isso Já há bastante tempo E não podia deixar de trazer Um texto dele Para nos provocar também No texto que discute A questão da interdisciplinariedade Ele afirma Cada especialista Ocupou Como proprietário privado Seu Minifúndio de saber Onde passa a exercer Se aumenta e autoritariamente Seu mini poder Ora Ao destruir a cegueira do especialista O conhecimento interdisciplinar Vai recusar o caráter Teitorial do poder Pelo saber Nesse sentido A importância desse congresso Aponta para o fortalecimento Da democratização do saber Coisa tão difícil hoje Em contrapartida Ao desmonte Que sofremos E a toda forma Autoritária Como vocês sabem A ouvidoria Foi criada Juntamente com a Defensoria Pública Do Estado de São Paulo Como órgão Da administração superior Tendo a sua frente Um gestor externo A Defensoria Dentre seus objetivos Estão A melhoria do acesso A justiça E o aprimoramento Da qualidade do atendimento Da instituição Prestado aos E às Usuárias E usuários Da Defensoria Bem como O fortalecimento De sua relação E articulação Com os movimentos sociais Dentre outros Por isso O atendimento Interdisciplinar Nos é muito caro Já que permite enxergar A integralidade Dos usuários E das usuárias Que buscam Os nossos serviços É importante frisar Que a ouvidoria Sempre acreditou E ainda acredita Que um atendimento Integral Deve vir acompanhado De um acolhimento Humanizado Em que aqueles E aquelas Que atendem E prestam o serviço Se orientam A partir da troca E construção De saberes Do diálogo Entre as diferentes áreas Do trabalho em equipe E da consideração As necessidades Desejos E interesses Dos diferentes Protagonistas Do processo Para isso Utilizamos E incentivamos As rodas de conversa As redes Sejam de serviços Ou de articulação Com os movimentos sociais A gestão Ou a mediação De conflitos E a inclusão Dos trabalhadores E trabalhadoras E usuários E usuárias Na gestão Este congresso Também É uma forma De difundir Tais práticas Nesta E em outras Defensorias A auditoria Tem uma política De atendimento Que garante O pleno acesso A população Que usa o serviço Da defensoria Também aqueles E aquelas Que nela Trabalham Bem como As pessoas Que estão Em busca De informações Sobre a instituição E que acabam Nos encontrando Ou até Outras pessoas Que buscam Acessar Outros canais Da justiça Incorporando Esta filosofia De portas Apertas A ouvidoria Recebe Quem a procura Durante a semana Por telefone Por e-mail Carta Formulários Eletrônicos E caixas Espalhadas Nas unidades Do estado De São Paulo Estamos sempre Abertos Para o diálogo Encaminhando As manifestações Para os Diversos setores Da defensoria Pública Durante Esse trabalho Conjunto No entanto Percebemos Que a instituição Ainda carece De aprimoramento Em sua estrutura Na comunicação Intersetorial No registro Dos atendimentos Na formação De seus servidores Servidoras Estagiários Estagiárias E membros Como o fim Afim de aprimorar E permitir O bom desenvolvimento Do trabalho Especialmente O atendimento Interdisciplinar Do acolhimento Humanizado Assim Continuaremos Aprimorando Cada vez mais O atendimento Integral Prestado Pela defensoria A interdisciplinariedade Nos permite Criar Conceitos Ter diferentes Entendimentos Com uma abordagem Nova E assim Esperamos Que neste congresso Apareçam novas experiências Mesmo que sejam Tentativas Como visões Mais amplas Que podem Contribuir Para o fortalecimento De boas práticas Dentro das defensorias Possibilitando O que chamamos De interdisciplinariedade Ou diálogo De saberes Bem-vindas Bem-vindos Um bom trabalho Para todos E para todas Obrigado Para apresentar o evento Passamos a palavra Para as agentes De defensoria pública Melina Machado Miranda Assistente social E Paula Rosana Cavalcante Psicóloga Ambas Do grupo de apoio Interdisciplinar Das assessoria cível E criminal Da defensoria pública Geral do Estado Bom dia Todas e todos Com muita alegria Recebendo vocês aqui hoje Eu estava olhando A plateia E pensando Lembrando de tanta história Tantos parceiros Tantos encontros Aqui O Alderão perguntou Quem que estava aqui De outros estados Nossa, cadê o pessoal De São Paulo Parece que só tinha O pessoal de fora Agora, gente Mas foi interessante Mas muito bem-vindas O povo que está de mala Que veio de hotel Enfim Fica até chato Para quem está ouvindo Gente Mas não tem como Depois de você Idealizar E lutar E se esforçar Para a concretização De um evento E quando a gente Vê ele acontecer Não tem como Não cumprimentar E agradecer a parceria Acho que quem está Nessa mesa Aqui foram todos Nossos parceiros Para a concretização Mais uma vez Desse espaço A Uninove E ao Defensor Público Geral Por todo apoio A Escola da Defensoria E sua equipe Que tem nos últimos meses Enlouquecido com a gente Com tantos detalhes Até ontem à noite Andréia Muito obrigada E toda a equipe da IDF Seu nome Mel Obrigada pela parceria De todos os dias Aprendo muito com você Como sempre Eu e a Mel Esse congresso A gente nem brigou Até agora No último Não foi bem assim A gente está melhorando Evoluindo Parte desse grupo Estados que a gente Estados que a gente Vem se encontrando Mais virtualmente É verdade Do que presencialmente Mas muito bom Vê-los aqui Os defensores E defensores Do estado De São Paulo Também Grandes parceiros Vou saudar Um que tem sido Parceiro do dia a dia Alvimar Muito obrigada Por tudo Também Apoio muito Para a gente conseguir Realizar esse evento Para estarmos aqui hoje Vou cumprimentar o Anderson Um outro defensor Muito parceiro E esse encontro Aqui hoje Esse congresso Hoje, amanhã É um espaço De muitos encontros E é onde a gente Vai buscar Nesses encontros Ampliar as possibilidades De solução Nas difíceis demandas Que chegam Às defensorias públicas Vocês têm uma ideia? Nesse congresso A gente teve 452 pessoas inscritas 92 trabalhos Sendo 10 mesas De debate 65 apresentações orais 17 painéis Profissionais da Bahia Distrito Federal Maranhão Mato Grosso Minas Gerais Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Roraima São Paulo E Tocantins Esse é um público Que a gente vai ter aqui Nesses dois dias Profissionais também Não só de defensorias públicas Como do Tribunal de Justiça Do Ministério Público Da área da saúde Da assistência social E essas outras áreas Que são tão caras também Para as defensorias Cumprirem a sua missão De garantir direitos Contando bem brevemente Como chegamos aqui A gente teve um congresso Interamericano de defensorias Em 2012 No qual alguns psicólogos E assistentes sociais Se encontraram De diferentes defensorias De diferentes estados E nesses momentos Nos cafés Onde as pessoas Interdisciplinariam Que começam a nascer Das defensorias Esses profissionais Então lá em 2012 Foram buscando formas De se articular E construir O que seria Então o congresso Interdisciplinar Em 2015 Também com o apoio Da escola da defensoria Aqui em São Paulo E da defensoria pública geral A gente organizou O primeiro congresso Quem estava aqui No primeiro congresso? Que bacana Que voltaram Ficamos muito felizes E a gente Então em 2015 Também um dos grandes Desafios Era a manutenção Desse espaço do congresso Não sei quem ficou Aqui no espaço Da plenária A gente tinha vários Traçamos algumas metas Alguns objetivos Ao final do primeiro congresso Realizado em 2015 E eu fui revisitar Até para ver Se a gente tinha avançado Não sei vocês Mas às vezes A gente tem a sensação Que a gente cansa Cansa, corre, corre Parece que não está Saindo do lugar E aí eu fui buscar Com certa esperança O material Do que saiu da plenária Do último congresso Para ver se a gente Tinha avançado em algo E as notícias são boas Primeiro é que a gente Tinha proposto Buscar apoio do CONDEJ Do espaço Das escolas Das defensorias Do estado E a gente conseguiu Então a gente teve Um forte apoio Do CONDEJ também Tanto no fomento E no estímulo A participação dos profissionais Dos vários estados Para virem aqui Em São Paulo E participarem Para escreverem trabalhos Então muito importante Também E agradeço A articulação da escola Da defensoria Também da defensoria Geral Para a gente conseguir Esse apoio Algo que saiu Também da plenária Do último congresso Foi Uma Um interesse Foi falar do quanto Que era importante Os defensores públicos Estarem juntos Porque foi O balanço Do primeiro congresso É que a gente Tinha pouquíssimos defensores A gente teve Os psicólogos Assistentes sociais Sobretudo das defensorias Além de profissionais De outras áreas Sociólogos Jornalistas Mas Houve Um certo vazio Porque numericamente Ficamos pensando Lá em 2015 Onde estão os defensores Como é que a gente vai falar De trabalho interdisciplinar Nas defensorias Sem os defensores E era algo Que a gente também Almejava Chegar no próximo congresso Com a participação De mais defensores E hoje Infelizmente Posso dizer que sim A gente tem defensores Aqui hoje Já na plateia Na mesa A gente teve defensores Na organização No planejamento Na comissão avaliadora Dos trabalhos Na inscrição de trabalhos Aumentou o número De participação De defensores E não só aqui de São Paulo Como de outros estados também Então acho que foi Outro ponto Que a gente conseguiu Avançar E que avancemos Mais ainda Nos próximos Outro ponto A gente falou O quanto era importante A gente dar visibilidade Desse trabalho interdisciplinar Então que estava nascendo E hoje a gente já pode Dizer que estamos já Começando a amadurecer Alguns aspectos E a gente falou Da importância de publicações Com muita felicidade Hoje Dois anos depois Do primeiro congresso É para exemplificar Porque eu sei que Há várias produções Correndo Essa semana A gente comemorou Dois anos Do lançamento Do primeiro livro Dos trabalhos do CAM Aqui de São Paulo Que é o Interdisciplinaridade Na defensoria pública Eu vou sortear Depois da nossa mesa Da nossa palestra Da manhã Mas então Até colegas Tem vários autores Aqui presentes É uma coletânea De vários artigos De profissionais Dos CAMs de São Paulo Foi uma vitória Para a gente também Do quanto que a gente Vai produzindo A gente também Eu tenho essa outra produção Também a partir do mestrado Que é o Contribuições Da Psicologia No Acesso à Justiça Fiquei sabendo Há pouco tempo Da colega Aline Do Paraná Que estou até vendo aqui Fez uma publicação Também sobre a atuação Com mulheres Em situação de violência Há pouco tempo Então acho que esse é um outro passo Que a gente precisava avançar Que é começar a publicar Nesse congresso Nós lançaremos o material Do primeiro congresso Também as palestras E um artigo específico Sobre o primeiro congresso Então como é importante A gente registrar O que a gente já vai sistematizando Refletindo Para também a gente Dar continuidade E não se perder O que já vai Elaborando Criando Mesmo que seja Para revisitar E desistir E ir por outro caminho Enfim Mas como é importante A gente ir Mantendo esses Registros O congresso Para esse ano A gente traz esse tema Do caminhos extrajudiciais Judiciais E intersetoriais Não é à toa O Gustavo Já trouxe um pouco A proposta Que é o que? Acho que como Na natureza A gente tem as substâncias químicas Quanto mais substâncias Mais complexas Serão o resultado O produto Da interação entre elas Então a gente traz os parceiros A programação desse congresso É toda pensada Em como a gente precisa ampliar As possibilidades de atuação Para resolver As demandas que chegam As defensorias Tão complexas que são Então na programação toda Temos parceiros Que a gente foi cruzando Como é importante A conexão das defensorias Com suas especificidades Em cada estado Ao mesmo tempo Compartilhando Que ferramentas Temos construído Para lidar Para garantir direitos De pessoas e grupos Historicamente marginalizados No momento de precarização De políticas públicas De precarização De direitos Então como a gente precisa mesmo Buscar novas formas Criativas Cada vez Poder ampliar Mais ainda O nosso leque De atuação E ao longo da programação E dos trabalhos Vocês verão Que a gente vai Trabalhar essas questões Só para finalizar Esse final de semana Fui levar meu filho Ao cinema E me lembrei Aqui do congresso Lembrei das defensorias A gente nunca Não tira trabalho Da cabeça É incrível Um domingo à tarde Estou no cinema Levando meu filho Para distrair E a gente lê O filme Era Líder da Justiça Pensei que ia relaxar Numa sessão da tarde E estava eu lá Pensando na defensoria pública Não só pelo título Que traz a palavra Justiça Que tem tanta relação Com a defensoria pública Mas eu lembrei Por algumas razões Primeiro Que eu acho Que a nossa realidade O nosso cotidiano Das defensorias públicas Parece mesmo Um filme de aventura E de ação Muitas vezes Não é? Você acha que tem um problema Daqui a pouco Aparece mais meia dúzia Vai numa reunião Para resolver um caso Aparece em dez Acha que já está perto De garantir o direito Daquela pessoa E lá vai ela Ser violentada de novo Procura um serviço Achando que Localizei o serviço Que vai me ajudar Nessa questão E o serviço Fechou Ou reduziu a sua equipe Parece um filme De aventura isso Né gente? A gente lá Construir Buscar esses outros Capinhos O que a gente vai fazer com isso? Então eu comecei a pensar Que esse Liga da Justiça Lembrava muitas defensorias Por essa emoção Cotidiana que a gente tem Depois eu comecei a achar Que a nossa tarefa Na defensoria Às vezes é até mais difícil Do que as dos super heróis Sabe por quê? Na defensoria A gente vai lá Tentar garantir o direito Do sujeito Que foi preso Por um super homem O super homem Pegou o bandido E a gente ainda está Mais difícil ainda Garantir o direito De quem foi lá Chamado de bandido Ou então A gente vai Mulher Maravilha Salvou a criança Abandonada A gente vai lá Falar Mulher Maravilha Eu sei que foi com boa intenção Essa criança não foi abandonada A mãe teve que sair Para trabalhar Não tinha vaga em creche Ou mesmo Falar para o Batman Que o Coringa Tem um diagnóstico De transtorno mental Mas que um dele Precisa de tratamento Um dia ele precisa sair Enfim Então acho que Trouxe isso emblematicamente Mas acho que todos Se identificam Que são as histórias Que a gente acompanha Mas vejam Sabe qual que é Um ponto Que também me chamou a atenção O slogan Da Liga da Justiça Gente tem outros tantos filmes Muito melhores Que esse para assistir Mas já passei esse O slogan Desse filme Da Liga da Justiça Vejam só qual é Porque ninguém Pode salvar o mundo Sozinho Quando eu vejo A missão Das defensorias públicas Diminuir a desigualdade Transformar as relações Eliminar os conflitos Tem toda aquela É linda As leis Que criam A lei que queria Defensorias Outras das defensorias Estaduais Parece realmente Que a gente quer salvar o mundo Todo mundo já deve ter parado Para pensar nisso Só que vejam Que nem os super heróis Estão dando conta sozinhos Gente Então não é defensor Que vai dar conta sozinho Não é psicólogo Não é assistente social Aliás Não são as defensorias Que vão dar conta sozinhos Dessa missão A defensoria precisa Das políticas públicas Precisa dos outros serviços E esse é o cerne Desse congresso O nosso título São esses caminhos Que a gente vai buscar E eu espero que Hoje, amanhã A gente saia daqui Com a sensação De não estarmos sozinhos Nessa missão Nessas relações Buscando então Solução para os problemas E o mais importante Buscando garantia de direitos Dessas pessoas Obrigada 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 Obrigada